Ah, a sã da Samsung, ah, esses seus olhos, ah, me possua, ah, porque eu não arrumo emprego? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então caras, eu não quero me alongar muito no início desse vídeo, porque hoje a gente tá aqui pra discutir um tópico muito importante pra humanidade, que é basicamente a nova assistente virtual da Samsung, a sã da Samsung. E daí você vai falar, meu Deus, Wolf, tá sem conteúdo, não tem mais o que falar, mano? Vai ter que falar de uma assistente virtual agora? Caras, literalmente, essa garota deu muito o que falar no Twitter nessas últimas horas. Eu não tô nem zoando, mas ela deixou muitos machos extremamente molhadinhos. Mas enfim, manos, brevemente explicando o assunto pra vocês, a sã da Samsung era uma assistente virtual normal, ela te ajudava a, sabe, tirar dúvidas sobre produtos, olhar preços, promoções e todo esse tipo de coisa que a assistente virtual faz, tá ligado? Só que recentemente ela passou por um redesigning, tá ligado? E basicamente ela ficou bem melhor que antigamente, ela passou de uma charrete pra uma Ferrari, mano. Ela passou de Dani DeVito pra Brad Pitt, ela ficou bem mais gostosa. É esse o ponto que eu tô tentando dar aqui, beleza? Eu não tô dizendo gado aqui, ela tá literalmente gostosa. Então qual é o problema, Wolf? Qual é o problema? Ela passou por um redesigning, ficou mais bonita, tudo bem. Mas sabe o problema de tudo isso, galera? Não se passou nem 24 horas pro pessoal começar a gadar a assistente virtual da Samsung. Eu não tô nem zoando, mano. O pessoal tá literalmente gadando pra ela, no Twitter, é claro. E sabe o que eu penso, mano? A gente chegou a 2021, a gente tá no auge da evolução humana, e o pessoal tá gadando pra boneco CGI 3D. Cara, sinceramente a humanidade tá num rumo muito bom. Eu digo, é verdade. Quem precisa de garotas hoje em dia, quando a gente tem rentais e sã da Samsung, tá ligado? Tipo, literalmente, garotas são extremamente desnecessárias nesse tempo. E eu tô brincando, beleza? Mas enfim, se você quer minha opinião sobre ela, ela é de fato bem bonita, tá ligado? Tipo, uh, bem bonita mesmo. Eu digo, ela é melhor que o Baianinho, sem dúvidas. E ela é bem melhor que a Luda Magalu. Se você gosta da Luda Magalu, se você prefere a Luda Magalu ao invés da sã da Samsung, você deveria pular da ponte exatamente agora. Mas enfim, mano, eu vou ler alguns tweets no Twitter que o pessoal tá falando sobre essa garota. E vamos ver o que o pessoal tá achando de tudo isso. Vamos ver os comentários dos caras aqui. Então, vamos lá, mano. Primeiro comentário aqui. A meta agora é encontrar alguém pra fazer metadinha do Baianinho da Casas Bahia com o atendente virtual da Samsung. É uma boa metadinha. Eu acho que essa vai ser a nova moda dos web namorados em 2021. Se bem que o Baianinho não chega nem aos pés da sã da Samsung. A pessoa que teve a ideia da Magalu. A pessoa que teve a ideia da mulher da Samsung. Eu acho esse tweet extremamente verdadeiro por diversos fatores. Eu, sinceramente, penso comigo mesmo que as vendas da Samsung, a esse ponto, vão decolar acima do iPhone, só porque vai ter nerd virgem punheteiro comprando o celular da Samsung por causa da nova assistente virtual. Sinceramente, eu acho que essa não é uma realidade tão distante de acontecer. A nova assistente virtual da Samsung é bem parecida com a Mavis do Hotel Transilvânia. Pior que é, hein? Agora eu tenho uma enquete pra vocês nos comentários. Quem vocês preferem? Mavis do Hotel Transilvânia ou o sã da Samsung? Sinceramente, eu acho que eu prefiro a Mavis pelo simples fato dela ser gótica. Acho que vou começar a seguir a Samsung só por causa da mascote deles. Eu já até encomendei meu novo celular da Samsung, mano. Sinceramente, comigo é sim. Ai, a sã da Samsung é tão gostosa. Irmão, tira o pau dessa entrada de carregador e vai betar uma mina real. Não, cara. Betar minas na vida real é muito mais difícil. Confia em mim, mano. Eu não recomendo isso pra ninguém. Eu acho que é melhor você ficar com sua assistente virtual da Samsung porque, sinceramente, eu acho que vai ser bem melhor pra sua vida. Seriam que os caras estão assediando a assistente virtual da Samsung que nem existe? Ah, não. Desisto da humanidade. É, pode acreditar, mano. 2021, mano. Eu já nem me surpreendo mais com esse tipo de coisa. Não acredito que estão sexualizando a nova assistente da Samsung. Esse papo de sexualização da nova assistente da Samsung nos leva ao outro tópico desse vídeo que é exatamente sobre isso que eu queria comentar. Que, literalmente, tem gente sexualizando a nova assistente da Samsung. Tipo, eu fiz isso no começo do vídeo, mas foi por meme, tá ligado? Foi por meme. E eu sei que eu não conseguiria ter um encontro com ela. Só nos meus sonhos, talvez. Enfim, mano. Como eu falei, nem 24 horas depois desse anúncio já tem desenhos dela em posições extremamente eróticas, digamos assim. Ah, bom pra umas pessoas que vão aproveitar esse tipo de foto à noite. E ruim pra algumas que vão militar quanto à sexualização da nova assistente virtual da Samsung. Eu fico me perguntando, quanto tempo até a Samsung lançar um robô igual lá da Bia do Bradesco? Porque as pessoas estão assediando muito a personagem deles. Eu, sinceramente, acho que não vai nem um mês. E, bom, mano, também tem algumas páginas de Rully 63 com a personagem da Samsung. Sinceramente, mano, eu acho que amanhã já vai estar cheio de hentai dessa mina. Eu não tô nem zoando, cara. O pessoal tá assim hoje em dia. Ah, esquece o que eu falei. Já tem um aqui. Enfim, mano. Pra mim finalizar esse vídeo e tudo que eu tenho pra falar sobre toda essa situação é que... Eu acho que a Samsung fez simplesmente a maior jogada de marketing do século, tá ligado? Você bota uma garota que preenche as expectativas de maioria dos jovens entre, sei lá, 15 a 20 anos. Que é basicamente um e-mail e girlzinha com traços de anime. E você simplesmente decola as suas vendas de celular. Eu digo, se essa garota pedir pra você comprar um novo Samsung, você não compraria? Você? Eu sei que você é um punheteiro, amigo. É claro que você compraria. Mas, enfim, agora as vendas vão subir todas em cima de punheteiro. E logo, logo a Samsung vai estar dominando o marketing de celulares e todo esse tipo de coisa. Só por causa dessa nova mascote deles, então. É isso, mano. 2021, pessoal betando assistente virtual. Eu espero que a humanidade tome um rumo melhor na vida. Mas, sinceramente, eu acho que daqui é só ladeira abaixo. Eu realmente acho isso. Mas, enfim, mano. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar aqui hoje. Se vocês gostaram desse vídeo ou concordaram com algo que eu falei, por favor, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Também comenta aí o que você achou de toda essa situação. Se você achou a nova mascote bonita e tal. Então, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. E agora você tá livre pra ir lá gadar a santa Samsung. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau.